Minha querida Eli Lopes, 2107-3003, vamos às participações. Que chique, né? Que chique, a gente vai sediar uma reunião. Um evento mundial, né? Das 20 maiores potências, né? Exatamente. Mas a gente está recebendo convidado aqui, não é, Kils? É verdade, estamos recebendo aqui o nosso convidado, Ricardo Campos, ele que é empreendedor social, ele que também é uma liderança aí de uma das regiões mais populosas de Teresina, a região do Grande de Seu. Ricardo Campos, vamos tratar aqui sobre um assunto, a avenida principal do Grande de Seu. Eu, como repórter policial, acompanhei de perto a angústia daqueles comerciantes e empresários da região do Grande de Seu. Muitos deles, minha querida Eli Lopes, desistiram, fecharam... Do negócio? Desistiram do negócio, fecharam o comércio, pessoas se candidataram, prometendo que iria resolver o assunto. Mas agora na gestão do doutor Chico Lucas, o que foi feito, Ricardo? Para melhorar a situação que, na verdade, é o coração do Grande de Seu, pulsa muito forte a economia do Seu, que é, na verdade, a avenida principal. Como os comerciantes estão vendo a segurança desse local nos dias de hoje. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eli, muito obrigado, meu querido Kilsson. Kilsson, para mim é uma satisfação inenarrável estar aqui junto com vocês. Vocês que são pessoas que a gente tem no coração e que fazem uma verdadeira comunicação nesse estado. A comunicação séria, voltada para o povo mais humilde, traz nossas necessidades no sentido mais real da palavra. O Grande de Seu, ao longo dos seus 46 anos de existência, já enfrentou todo tipo de situação. Tivemos um tempo de afirmação em que a nossa comunidade, o nosso comércio era fraquinho e que a gente não tinha expectativas de crescimento. Hoje é uma potência, né, Raimundo? Hoje, querida Eli, a gente tem certeza de que o nosso comércio é muito forte e que a gente tem uma estrutura que dá para você sobreviver sem a necessidade de sair para o centro de Teresina ou para qualquer outra região. Sim, com certeza. Eu acho que hoje, para a gente virar uma cidade, a única coisa que falta é um cartódio. Qual é a população lá do Disseu, Raimundo? Olha, Eli, hoje nós temos uma média de aproximadamente uns 300 mil habitantes em toda a região. Nós temos 128 comunidades urbanas e 68 rurais. Eles estão cobiçados, né, Ricardo, pelos candidatos, porque elege vereador, elege deputado, só a população do Disseu, né? A maior zona eleitoral de Teresina, ela é lá, ela tem sessões gigantescas, como o Pires de Castro. Mas esses candidatos viram as costas para o bairro quando são eleitos ou a maioria está por lá sempre dando atenção para a população? A questão não é quando são eleitos, é até quando estão eleitos e estão na cadeira. É ali, não se justifica uma comunidade como o Grande do Disseu não ter uma área de lazer coletiva. Não se justifica que a Curva São Paulo seja um fracasso que é. A prefeitura pecou muito nisso? É triste aquilo ali. A prefeitura pecou desde o momento que disse que ia construir a obra e não ouviu a comunidade. Porque acha que tem alguém formado em técnica dentro do ar-condicionado, não precisa ouvir quem está lá na base, quem está lá na comunidade. A estrupe pelo computador, né? A estrupe pelo computador e aí esquece a real. Aí vem a primeira enchente e leva todo um investimento de milhões de reais. E é um ponto turístico que seria tão bacana, né? Muito, muito. Ia render muito emprego lá para aquela região. Muito bonito, um ponto de visitação, né? Em outras cidades que a gente chega, no aeroporto está lá, a placa dizendo qual é o ponto turístico que tem na cidade. Aqui, se falarem que é a Curva São Paulo, nem vá. Nem vá. O que é horrível. Lá você é recebido pelos urubus. Não dá para a gente ir nem no mirante da ponte talhada. Por aí você tira, né? Para ver como é que é a situação. Mas eu queria retomar a questão do... Se tivesse hoje construído, se a prefeitura tivesse tido um olhar, se tivesse um plano diretor na cidade, que tivesse um olhar para a Curva São Paulo, um olhar mais humanitário. Porque lá nós temos só uma pessoa, a... Tunica. A Tunica, a rainha da noite. Isso. Que resistente, uma guerreira, que continua lá na Curva São Paulo. Mas os outros comerciantes... Lá tem muita gente boa. Tem a barraca do Gilmar, que se estruturou, que está lá muito boa. E que ele... Mas que não tem atrativo, né? Não tem, não tem atrativo. A prefeitura não investe nas atrações para lá. Porque a prefeitura tem um quadro de atrações culturais enormes. Se ela quisesse, toda sexta-feira botava uma atração lá sem repetir durante o ano todinho. Mas aí... Dava para movimentar a região, né? Dava para movimentar, dava para fazer tudo lá. E aí... E precisa de gestão. Lá precisa passar por uma reforma urgente. Eu acho que... Um abandono total. Um abandono total. Uma nova gestão para a Terezinha. Precisa ver aquilo ali com muito carinho. O Grande Seu já teve o início de uma obra lá, de um espaço chamado a Praça da Juventude. Que ia contar com não sei quantos mil metros quadrados, com todo tipo de infraestrutura para a juventude. Mas não... Saiu do papel. As máquinas foram lá, levantaram lá um baldrama, uma coisa lá. Só começa, né, Ricardo? Aproximadamente seis milhões de reais foram para o ralo. Sumiu esse dinheiro. A placa estava lá. Hoje ainda tem foto da placa dizendo... Aqui será construída a Praça da Juventude do Grande Seu. Esse dinheiro entrou no rabo do cão e foi não sei para onde. É. Agora, voltando a essa situação, hoje o comércio pulsa e pulsa muito forte. A grande economia do Grande Seu, as pessoas até falam... Ah, eu não preciso sair aqui do Seu para ir ao centro de Terezinha, ir ao shopping, tudo eu encontro aqui. É verdade, né, Ricardo? É verdade, é verdade. Nós temos um centro comercial muito forte, puljante. A Avenida Principal do Seu, ela oferece todos os serviços. Ela tem agências bancárias, ela tem lojas de departamentos, ela tem tudo. Tudo. E a segurança? O Grande Seu, ao longo desse tempo, sofreu muito. A insegurança era tanto que o pai tem um filho, uma filha que vai para a escola, ele ia primeiro deixar a filha para pegar o ônibus para ela. Só quando ele entrava no ônibus é que ele voltava para cá para tomar o café para ir para o serviço. Isso não é muito tempo atrás. Há um ano atrás era essa situação. A insegurança era gritante, a violência, os arrastões nas paradas de ônibus. Isso era frequente. As paradas do ônibus, nós temos 47 paradas de ônibus da parada final, lá em Todos os Santos, até a Fundação Bradesco. São 47 paradas de ônibus. E o que foi feito? Assaltos, assaltos, a mão armada, arrastões. Cedo, cedo, levando tudo das pessoas. A política, ela tem que estar inserida em tudo. E a política da segurança pública, ela foi vista com outros olhos. Para a região do Grande Seu. Para a região do Grande Seu, foi. Lá se investiu mais na qualidade das delegacias. Lá se investiu mais no ser humano policial. Lá se investiu mais na estrutura para o policial poder trabalhar. Hoje, é muito difícil. Eu digo para você que é muito difícil você sair na rua hoje e não se deparar com uma viatura da polícia. Em todos os balões. Pelo menos nessa parte melhorou, né? Em todos os balões da região sudeste, você encontra uma viatura. E no primeiro momento, eles erraram porque eles ficavam dentro da viatura. Depois, eu acho que o Chico Luca deve ter conversado com alguém. Bote os homens lá fora da viatura. E os caras agora estão, os policiais estão fora da viatura. A viatura está lá parada com os girofletos e tudo. Mas eles estão de pé lá na praça, ali. Andando. Andando e conversando com a população. E levando essa sensação de segurança. É o sentimento de segurança que existe hoje. Então, a gente sente que melhorou. Então, o comerciante, o empresário, pode fazer um planejamento hoje? Pode. Mas tem uma coisa. Ontem, eu conversando com alguns comerciantes. O que acontece ainda hoje é que a nossa justiça ficou em 1935. Ela foi montada lá. Ela foi estruturada lá. E ela ficou lá parada. Hoje, a segurança pública, ela avançou no sentido de se ser mais presente. De a gente ter o sentimento. Mas a justiça, ela falha. Ela estagnou. A justiça está engessada no passado. Hoje, a polícia cumpre o papel dela. A civil, a militar, a federal. Tudo cumpre o seu papel. Mas, na hora que bate na mão da justiça, ali é o céu de brigadeiro para qualquer criminoso nesse país. O senhor não acredita que sejam as nossas leis, Ricardo? A culpa seja dos nossos legisladores. É um pacote completo. Pois, é. A justiça fala que apenas está cumprindo o que a lei determina. Ou não é assim ali? É verdade. O que precisa mudar, na realidade, é o próprio código. E se adaptar mais à nossa realidade. Lá tem punições muito antigas. Para você ter uma ideia, o delegado Charles tem dificuldade, inclusive, para punir o pessoal de facção, porque não existe essa previsão. Existe quadrilha, crime organizado, mas não tem facção. É, não tem facção no código. Então, ele precisa se adaptar à realidade. As facções hoje são a realidade. Como tudo na vida, precisa se adaptar. É verdade. Lá, na comunidade, isso é a história que todo mundo sabe, as pessoas sentavam às cinco horas da tarde para fofocar na vida alheia, para falar do que houve durante o dia. Não existe mais isso ali. Não tem mais essa coisa. Essa parte aí, nem no interior do Estado, não tem mais, viu? Ricardo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Para mim é um prazer. Dizer que a gente gostaria que você viesse mais vezes com novidades positivas, né? Sempre, né? Sobre a região do Diceu, que é... Vamos saber do povo aí se realmente está... É uma região muito querida por todos nós. Acho que as pessoas, sim, você que está em casa, devem... Esse sentimento, né? Esse é um canal, uma caixa de ressonância que a população deve usar sempre, reclamar, enaltecer quando está bom, mas que participe. O importante é a participação, né? Cobrar, né? Cobrar é importante. Fale mal, mas fale. É verdade. Obrigada, viu, Ricardo? Nós estamos juntos. Um ótimo dia para você. Um abraço, meu irmão. Felicidades para você. Tamo junto. Vamos aproveitar aqui, para a gente ir para o intervalo, e eu prometo que na volta... E você prometeu um...